Muito bem, agora a gente vai falar de um assunto muito interessante. Olha, o bolo de noiva pernambucano, bolo Souza Leão e o bolo de rolo carregam em suas receitas um ingrediente imprescindível, o açúcar. Esse ingrediente tão tradicional na culinária faz parte da história brasileira e ganhou destaque em um artigo escrito pelo pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, o Josué Francisco da Silva Jr., que está aqui com a gente e vai falar sobre a participação do açúcar na construção da identidade cultural, econômica e social de Pernambuco e de todo o Brasil. Então, muito bom dia, pesquisador. Grande prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Lilian. Prazer meu também, viu? Que bom. Olha, o senhor que é pesquisador, historiador, fez aí um panorama de como o açúcar se consolidou aqui no Brasil. O cultivo de açúcar sempre ganhou destaque ao longo da história brasileira. O açúcar, assim como o café, foram importantíssimos para a história que nós construímos hoje e de onde surgiu, então, a ideia de fazer um artigo como esse, de estudar mais essa história? Na verdade, esse ensaio que eu fiz para a revista Comida e Com História foi um convite para relatar um pouco das minhas vivências pessoais como bom pernambucano, nascido no açúcar, na lavoura do açúcar, acoplar um pouco o meu trabalho de pesquisador com biodiversidade e fazer uma relação do açúcar com toda a história de Pernambuco, que é um produto muito importante na pauta da economia e da história do Brasil e de Pernambuco. A Embrapa possui duas unidades que trabalham com esse produto também. Então, juntando tudo isso, a ideia foi fazer um ensaio com, vamos dizer assim, com essa amálgama que uniu tudo isso que é o açúcar. Muito bacana e eu queria saber um pouquinho mais sobre essa história, o que a gente pode atribuir para esse grande sucesso do açúcar brasileiro, na história, nas suas pesquisas, o que vem corroborando para essa importância também da cana como um todo, dos produtos que a gente vem tendo atualmente a partir da cana também para a nossa economia, para a nossa identidade cultural. O açúcar, na verdade, ele foi o primeiro, o segundo grande ciclo econômico brasileiro, logo depois do ciclo do Pau Brasil. Então, é uma história que remete quase 500 anos de labora de cana-de-açúcar surgida no litoral do Brasil, inicialmente no litoral do Brasil, e atualmente essa área de cana-de-açúcar que originalmente estava no litoral do brasileiro foi deslocada agora para o Cerrado. Então, atualmente, as maiores áreas produtivas de cana-de-açúcar estão no Cerrado. Ou seja, o açúcar e a cana-de-açúcar, vamos dizer assim, elas tomaram quase que o Brasil todo atualmente, né? E no mundo o açúcar brasileiro é sucesso porque nem todos os países adotam o açúcar vindo da cana-de-açúcar, né? Muitos países também têm o açúcar da beterraba como matéria-prima, né? E o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, né? Então, eu acho que toda essa parte, essa coisa histórica de 500 anos de lavoura de cana fez com que o Brasil se projetasse no mundo todo como o maior produtor de açúcar, né? Nem sempre essa lavoura foi socialmente justa, né? Mas, assim, foi a principal lavoura do Brasil por muitos anos. Verdade, muito interessante isso que o senhor falou, né? Tem países da Europa que fazem o açúcar a partir da beterraba, beterraba branca ali e a gente consegue, além do açúcar, produzir a energia e uma energia sustentável, renovável, né? O etanol é como grande exemplo também para o mundo. E a gente vê com isso o agronegócio sendo bem importante para essa história do Brasil e a importância também para Pernambuco, né? A gente tem a produção importante, significante do açúcar da cana aí no estado de Pernambuco, assim como São Paulo, Minas Gerais, né? A gente vê essas partes regionais aí de principais produtores brasileiros. Como que está hoje a produção de açúcar aí em Pernambuco, né? Que tipo de outras pesquisas que vocês realizam também com a cultura? O açúcar já foi muito mais importante aqui no estado de Pernambuco. Continua sendo o principal produto da pauta de produção, da pauta econômica pernambucana, né? Mas, como eu falei para você, a produção agora se deslocou para outras regiões do Brasil, né? Também com clima favorável, a tecnologia fez com que surgissem novas variedades de cana de açúcar adaptadas a outras ecorregiões, né? De forma que, por exemplo, São Paulo hoje em dia é o maior produtor brasileiro, Goiás é um grande produtor, fez com que o estado de Pernambuco diminuísse a produção. Porque a cana de açúcar em Pernambuco, ela é basicamente cultivada em áreas muito acidentadas, que dificultam muito a mecanização, né? Ao contrário de áreas do Cerrado, por exemplo, né? Então, mas assim, mesmo com essas dificuldades, o açúcar ainda é o principal produto da pauta econômica pernambucana. Muito bom. Agora, conta um pouquinho para a gente sobre a Embrapa Tabuleiros Costeiros, né? Eu confesso que a gente sempre fala aqui muito da Embrapa, mas a gente pouco conhece essa Embrapa, essa unidade da Embrapa Tabuleiros Costeiros. O que vocês pesquisam, né? Onde fica? Quais as perspectivas aí? A Embrapa Tabuleiros Costeiros, ela é a unidade da Embrapa que fica localizada em Aracaju, né? Ela é responsável por todas as pesquisas realizadas na área dos Tabuleiros Costeiros e da Baixada Litorânea. Então, toda essa área que vai do Ceará até o norte do Espírito Santo, no litoral, né? É a área de jurisdição dentro da Embrapa, da unidade dos Tabuleiros Costeiros. Então, as pesquisas são direcionadas para coco, principalmente para coco, para cana-de-açúcar, para ovinos, ovinos da raça santinês, frutas nativas, como mangaba, genipapo e também citros, né? Laranjas e limões, entre outras, né? O nosso portfólio de pesquisa é muito amplo, mas esses que eu falei, são os principais. Tá aí, olha só que diversidade, né? Da nossa Embrapa, riquíssima, então. Josué, muito obrigada pela entrevista aqui no Agromais. Vi, um grande prazer falar contigo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando e até a próxima. Prazer também, Lívia. Um abraço. Tá certo. Obrigada. Obrigada.